Pega essa visãozinha assim ó Eu lembrei das antigas, quando era santinha Agora tá com a mente poluída, safadinha Gosta de me debarinha, esqueque com a lobinha Baile da área, quarto ruim A doze do suga é que ela tá desvirtuada Tá desvirtuada Pega a boca, pega a boca, pega a boca Pega a boquinha, não lança a mulher Aumenta o volume pras puta aí, caralho Pega a buceta, pega a buceta na vara Pega a boca, pega a boca, pega a boca Pega a boca, pega a boca, pega a boca Traz o gelado que eu levo da roxa Ruim a pau e os malos ativou Tremem o bundão, vai flexiona a coxa É desse jeito, pô Passa a pepeca pro menor da boca Tremem o bundão, tremem o bundão Tremem o bundão, vai flexiona a coxa Tá desvirtuada, tá desvirtuada Tá desvirtuada, tá desvirtuada Vai com a boquinha nossa mulher, vai com a buceta na barra Vai com a boquinha nossa mulher, vai com a buceta na barra Aqui no baile do doze é que ela tá desvirtuada No baile é da ruinha, que ela tá desvirtuada Ela trava a buceta no pau, trava a buceta, você tá na ponta da barra Ela trava a buceta no pau, trava a buceta, você tá na ponta da barra Ela acha que é o site Marconex, Marcon, 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 Marconex Hoje você é da melhor forma, o que vai te satisfazer? Ai, vou ver, tá ligado, né? Dizem que dá aquele alimento pra ela Ai, caralho DJ, vou ver, é seu gostoso Tu tá com fome, peraí, vai